O trabalho de intercooperação nossa, da Carpil, com a Copavel aqui, que faz essa interlocução entre a direção da Copavel conosco e faz toda a agenda. Porque a intercooperação não é apenas a vinda para o Rural. Aqui começa o ano. A intercooperação começa com a nossa visita. Então, durante o ano, técnico da Copavel vai estar lá, com o prudente que vai conosco todo ano. E é sempre a terceira técnica em qualquer área, é sempre a direção da Copavel. A interação da Copavel, a diretoria, libera a técnica. E a Sandra tem que fazer toda essa agenda da ida desse pessoal durante o ano todo. Que é assim que precisa a Carpil ou que precisa transferir alguma tecnologia. E esse ano, cá também está aqui a nossa amiga Solange, que é da SRA e MDA, a Vera também, que é lá do MDA também e da SRA. Elas é que viabilizam toda a parte burocata e legal do ônibus que eu trago, meus jovens, e as mulheres, e também do pessoal do crédito no diário. Então, isso é possível que ela me ajude a viabilizar o modelo de convênio para trazer vocês para cá. Então, vão vir com a gente, vão acompanhar a gente até quinta-feira também, para entender, porque a ideia do secretário Ademar é criar um novo programa de crédito no diário focado nas cooperativas do país. Então, estender isso, não só do intercâmbio, mas viabilizar recursos para a compra de terra via as cooperativas, assistência técnica via as cooperativas, estruturação industrial, porque vocês vão ver aqui, a Poupavel é isso, porque ela tem um parque industrial. Existem várias outras cooperativas aqui no Paraná, mas só também as que tem o parque industrial, porque elas pegam a produção e transformam a mercadoria. E aí, Sandro, essa foi a sua participação, eu queria agradecer a você, a toda a equipe da Poupavel, a primeira parceria, 17 anos, não é 17 dias, não é 17 horas. É isso, mas já a cooperativa, com um bilhão e meio de faturamento, quase 4 mil funcionários, ela fala o ponto disso, 3.800 sócios, no estado mais rico da nação, na região mais próspera do cooperativismo, poucos países têm a grandeza que tem as cooperativas do Oeste do Paraná. E aí se pergunta, se a Poupavel não vende nada lá no Norteca, ela não compra nada para o seu parque industrial, o interesse, o interesse é um princípio do cooperativismo. As cooperativas que foram criadas, elas têm hábitos certos princípios, e um deles é a intercooperação. Então, essa ligação da gente, a gente tem que buscar, e a gente tem que nos ajudar a transferir isso, é que faz a direção da Poupavel e a equipe da Poupavel estar recebendo a gente. Vocês viram, não sei quem foi que estava comigo, porque eu coloquei no ônibus, então o pessoal disse, olha, no sul do Brasil, o pessoal só conhece duas coisas de Alagoas, o polo e as coisas erradas que estão na televisão. Aí o rapaz foi, o rapaz parou e disse, ah, você está na terra do polo? Aí nasceu. É, porque nós só conhecemos Alagoas, o polo e as coisas erradas que estão na televisão. Então, isso aqui é uma coisa boa, que a mídia não divulga aqui no Poeta, que é a mudança que aconteceu. E aí, Sandra, estou na sua agenda aí, para você ver como é que vai ser. Tem equipe aqui que vai ver a parte mais de gestão, de planejamento. E tem outra equipe aí que quer entender que agora passou a era e o momento da gente estar semeando tecnologia e a meta nossa de sair do bando. Agora é transformar meio da Poupavel na aldeia. E aí, o principal base é o social. Se o meu social não está preparado para isso, se o pessoal não entender, porque o mundo, o mercado, vai selecionar as cooperativas boas. E só vai ser cooperativa boa se ela puder selecionar as suas cooperativas. E para isso, eu preciso aprender um pouco o que você está fazendo aí, está mudando. Eu tenho sentido, né? No começo, você estava ainda, ainda vai indo nos últimos dois anos, nas ruas desse ano, em Realme, você pegou o voo aí, com sua equipe aí, as outras cooperativas aqui do Oeste, que estão sentindo falta. O agro, sabe, perdeu você, com o Neymar do Santos, né? O Barcelona, que é o agro, está ferreado. E você está fazendo um trabalho fantástico, que amanhã você vai sentir o trabalho que ela está fazendo com as mulheres, com os jovens, com os produtores. Mas está usando a base das mulheres para fazer essa fidelização do cooperativo com a sua cooperativa e o respeito a todos os valores e princípios do cooperativo. Ela vai mostrar isso amanhã e a gente aproveitar um pouco disso. Para isso, a gente trouxe um grupo de mulheres. A gente convidou, de forma estratégica, a Soninha, que é da Associação Comercial. Até o pessoal que conhece a Soninha, porque o lado mais do mercado, de comércio e outras coisas, fica no Facebook dela aí, na internet. Você não tem nem a ver com o produtor rural, você não tem nem a ver com o que você está vendo aí. Mas isso foi a estratégia nossa, porque a ideia agora é casar o urbano e o rural, mostrar o pessoal que dá associação comercial, os comerciários, a importância de comprar as coisas e fortalecer o mundo lá, a verdura do amaro, a galinha lá do ciclo e tal, a poldora do ciclo e ela vai ajudar nisso. E também a nossa amiga, a Ana Holanda, que é a segunda vez que eu vou apresentar aqui, é da Secretaria de Educação do município. E a ideia é ter uns programas que a Sandra desenvolve aqui, que só acontece pelo tamanho da Copavel e porque tem o apoio dos municípios, dos locais, dos depósitos, dos fundadores e fazer isso. Como foi lançada agora a Mulheres Mil, o Cruifal, o Corte Federal, aí instalou a gente a ideia de juntar esse trabalho da Copavel com o trabalho do Cruifal e levar para as nossas mil mães de família que estão no teto do diário que foram selecionadas agora para receber a assistência técnica do exame. Então essa que é a ideia, tá certo? E aí as ideias que vocês tiveram, o Manuel já até avançou um pouco com o presidente da facol, para fazer a funcioninha, para ver desconto. Então é essa coisa que a gente está querendo mexer mesmo e fazer acontecer. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. É uma honra e um orgulho muito grande receber vocês aqui no Show Rural da Copavel e também aqui na Unicop. A Unicop, como diz o Luciano, e falou muito bem já sobre a nossa universidade, é onde vocês estão aqui agora, nesse momento onde nós temos as salas aqui de treinamento, onde nós recebemos os nossos funcionários, famílias de funcionários, os associados, famílias de associados e também, como eu vou passar para as congérias depois, nós levamos os profissionais também até a cama. Na realidade a Copavel está com uma evolução muito grande, devido que nesses dois anos realmente a gente tem um apoio total da diretoria. Isso é muito importante porque quando a gente consegue a credibilidade através de uma diretoria, como é o Luciano que está representando aqui e é o presidente da Carpinho. Então ele sempre está à frente, como o seu Dilvo também está à frente em todas as nossas ações. Porque quando o presidente realmente assume a causa, aquela questão, e aí os seus cooperados, os funcionários que envolvem, a sua equipe, tudo tem a crescer. Quando ele fala do trabalho das mulheres, e eu estou inserida nessa coordenação, que realmente nós buscamos a fidelização, é porque se você chega e faz o bem ali para a mulher, começa a trazer ela para dentro da cooperativa, mostrar que realmente o que a cooperativa tem a oferecer, tanto para ela, como para os seus filhos e também para os seus maridos, que é um movimento social, é um trabalho que a gente pensa na pessoa, na família, no comportamento e na melhor qualidade de vida dessas pessoas, a gente só tem a melhorar e a crescer. Porque se você fizer o bem para o associado, e o associado acreditar na sua cooperativa, e aí se o cooperado vai bem, a sua cooperativa vai muito bem. Então compensa realmente vocês que são sócios, são aí os clientes, acreditarem na cooperativa de vocês, porque a Copavel só é a potência que é realmente, porque a gente tem a base realmente onde a gente envolve toda a família. A mulher, o filho e também o marido. E também toda a parte dos colaboradores que são os funcionários, aonde a gente envolve, a gente insere, participa dos treinamentos, e por isso que aí é essa grandeza que é. E na realidade eu falo para vocês que nós tivemos uma reunião quarta-feira, Luciano, e toda a equipe aí lá no show rural. E o seu tio, quando eu falei que vinha aí para todos os gerentes, os coordenadores, que cada equipe ali do show rural que organiza a limpeza, a recepção, os eventos, tem um coordenador. E aí o seu tio faz uma reunião ali dois dias antes de começar o show rural. Aí ele passa para cada coordenador falar como que está, o que tem, o que está sentindo, né? E na realidade quando eu falei, olha, de Alagoas está vindo lá em torno de 100 a 110 pessoas. Aí ele falou assim, é isso aí. Trata os nossos irmãos lá de Alagoas muito bem, que a gente está aqui para receber eles bem. Agradecer ao Luciano por toda a dedicação e empenho que você tem com a sua equipe. E a gente está aqui para atender vocês muito bem. E vocês precisarem, a gente sempre está à discussão. Vocês, e aí realmente o bom irmão, né? Como diz Luciano, é uma honra muito grande pensar realmente na Carpil, já o sucesso que é. E vocês acreditarem todo esse empenho de vocês aí, nesses 17 anos, nessa luta, nesse empenho. Vim até aqui, quantos dias de viagem? Três? Três, dois, três dias. É quase três dias de viagem. Aí vem, uns ficam no hotel, outros ficam no acampamento. Então, realmente, vocês estão de parabéns. Porque são pessoas corajosas, pessoas que realmente pensam nelas mesmo, pensam no sucesso da família e no sucesso da cooperativa. E a gente só está aqui para colaborar. O Prudente está indo de viagem com vocês. Então, o Prudente Quarta, Quinta e Sexta já vai estar acompanhando vocês. O Seu Pedro, ele fica bem de falar com ele amanhã à tarde. O Seu Pedro das Nascentes, né? Então, amanhã à tarde ele já chega. Aí ele iria ficar hoje e amanhã. Então, na verdade, eu fiz a mudança da agenda dele e eu não lembrava. Então, ele vai ficar amanhã à tarde, aí quarta-feira, quinta-feira e sexta, como vocês vão, acredito que para a Foz. E, nesse caso, aí o Seu Pedro vai ficar aqui para receber os outros grupos de pessoas, tá?